A luxação do ombro define-se como a perda de congruência articular entre a cabeça do ombro e a glenoide. O ombro é a articulação do corpo que mais frequentemente sofre a luxação traumática, atingindo quase 2% da população em alguma fase da sua vida. O ombro é a articulação com maior mobilidade, mas o preço a pagar é uma maior inestabilidade. Ajudam a estabilizar esta articulação alguns estabilizadores estáticos, como os ossos e lindamentos, e alguns estabilizadores dinâmicos, como os músculos e os tendões. O mecanismo de lesão, as circunstâncias que envolveram a luxação, bem como episódios anteriores de instabilidade, são informações muito importantes de obter para melhor decidirmos o tratamento. O exame físico do doente assenta na análise de fatores de risco, nomeadamente a hiperlachidez articular, bem como aspectos como a apreensão que o doente senta em certas posições do ombro. Para melhor estudar esta patologia, habitualmente solicitamos exames auxiliares diagnósticos, como o raio-x, a ressonância e, com muita frequência, a artro-ressonância. Quando ocorre um primeiro episódio de lixação, o tratamento é preferencialmente a redução da articulação e a sua imobilização por um período de cerca de 2 a 3 semanas, seguido por um processo de reabilitação física para a recuperação do arco de mobilidade e fortalecimento dos músculos do ombro. Em alguns atletas, num primeiro episódio, ou quando esta lixação é recidivante, o tratamento é cirúrgico e frequentemente por artroscopia. A artroscopia permite, através de pequenas decisões na pele, uma visualização direta das estruturas, avaliar de modo preciso as lesões e reparar anatomicamente essas lesões. Legenda Adriana Zanotto